Minha estrada Vou jogar no vento o meu sorriso Vou, preciso, eu sei chorar Sei fazer do pranto um bom aviso Vim de um sonho em noite de mar Nos olhos da manhã eu vou Vou chegar no madrugada cor do mar Minha flor amiga, antiga estrela Meus aposta pro jantar A esperar distante o meu sorriso No amor é meu O céu me faz lembrar que estou Estou chegando Amor Nua nota é meu olhar O céu me faz lembrar que estou Estou chegando Amor O céu me faz lembrar que estou Estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou chegando Eu vou te wagando Estou chegando Emara